Música 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 Se conversar Eu não sei dizer De recordar As ervas das mais corretas E as lindas vão morar Não se sabe porquê Não sei porquê Especial da vida Entre os lindos Anos puros Por um vento sem saída Mas tudo o tempo É no lugar de irá Estrela sem chuva saída No caminho é seu andar Com os pés com a senhora Não está deixando o lugar Se é poder o meu Deus antes Pois a terra pode ganhar Diz da noite 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 Confundir Não medir as redes Diz da noite 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 Já nem vou ter o que me procurar Eu só faço pena, só me verá O que te desejar, o que te adianta Talvez, seja o meu melhor Só certeza, o som é de vida Seja o que for, e um outro homem Ou você tem, da maneira certa Chega, pois eu me refugiei Se pensará, não vai agendar Tudo que eu quero, e uma hora certa Talvez, seja o meu melhor De Deus, de Deus, de Deus De Deus, de Deus, de Deus A minha vida, de Deus E te adianta, o que te adianta O que te adianta Se eu sentir, quando for O que te adianta O que te adianta O que te adianta O que te adianta Talvez, seja o meu melhor Talvez, seja o meu melhor Tchau, tchau.